Oi gente, tudo bom? Eu sou a mocinha e hoje eu vou te ensinar a fazer um waffle de pão de queijo Pão de beijo, vegano, sem queijo, sem ovo, sem nenhum ingrediente de origem animal E é o lanche mais lindo, fofo e delicioso deste mundo Você vai amar Essa receita aqui é uma sugestão de uma seguidora A Luana me pede pra fazer o waffle de pão de queijo há um ano E Luana, eu demorei muito pra fazer essa receita aqui Porque um ano atrás eu estava quase parindo a Diana Eu estava no final da gravidez E aí ela nasceu, então eu não tinha tanta disposição assim na cozinha pra conseguir testar E esse waffle aqui demorou muito, foram muitos testes Porque assim, ou ele ficava líquido demais, ou ele ficava muito murcho depois Ou ele ficava duro, parece uma receita super simples E é realmente muito simples, são poucos ingredientes Mas tem que demorar, eu demorei um bom tempo pra conseguir chegar nas proporções E nos ingredientes perfeitos pra você fazer na sua casa E fica a coisa mais simples do mundo Então, obrigada Luana pela receita e pela sugestão maravilhosa Demorou, mas saiu Vocês vão amar essa receita Vamos lá, super simples Essa receita aqui que eu vou fazer rende dois waffles grandes, tá bom? Em uma tigela grande eu estou com uma xícara de polvilho doce Um terço de xícara de polvilho azedo Duas colheres de sopa de levedura nutricional E assim, é opcional, mas a receita já leva poucos ingredientes É um pão de queijo vegano, então eu acho que vale aí e merece uma levedura nutricional Não só pela cor, mas também pelo sabor, né? Esse saborzinho de queijo, tá? Meia colher de chá de sal Se você quiser bem salgadinho, você pode colocar uma colher de chá de sal Mistura tudo E aí é o pulo do gato Porque o polvilho, eita, ingrediente, traiçoeiro Porque se a gente tenta fazer uma textura de massa normal Pra panqueca, assim, pra waffle Ele fica muito, muito líquido E aí não funciona, não dá o efeito legal que a gente quer Fica muito murcho depois Mas se colocar líquido de menos, ele fica muito maçudo A ponto de enrolar Então, pra esses polvilhos aqui não fazerem uma pegadinha com a gente A gente vai adicionar aos poucos Dois terços de xícara de leite de coco De garrafinha Ou algum creme de leite vegano Pode ser um creme de leite vegano de caixinha Ou um creme de leite de castanhas Que eu já ensinei aqui no canal Se você não fez ainda, clica aqui pra ver a receita Vai adicionando aos poucos Por quê? Pra não perder a mão É uma colherzinha É um pouquinho de líquido Pra ficar molenga demais Essa nossa mistura E a gente não quer isso Depois de dois terços de xícara de leite de coco Eu vou colocar devagarzinho De duas a quatro colheres de sopa de leite vegetal E de novo Vai com cuidado 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 Essa é a textura que eu quero Tá vendo? Ele já fica mais cremoso Não tá seco Mas também não tá líquido Fica bem pegajoso Pega essa máquina de waffle Unta um pouquinho com óleo Coloca algumas colheradas Bem no centro dessa sua massa Você não vai conseguir espalhar muito Porque a nossa massa não tá muito líquida E tudo bem Quando a gente fecha a nossa máquina A massa se espalha E aí a magia acontece Porque essa massa estufa Feito o quê? Um pão de queijo É, parece uma magia, né? É simples Mas é isso Fica a coisa mais linda do mundo E você pode deixar ele Tanto bem altinho E deixar a máquina ficar abrindo Ou você pode ficar segurando a tampa Pra garantir que ele fique realmente Como o meu Ficou bem no mesmo nível, né? E mais crocante por fora É como eu gosto Enquanto o nosso waffle Tá ficando bem quentinho Já se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pergunta A Luana quis muito um waffle de pão de queijo E você? Qual que é a sua receita? Do coração Que você quer que eu faça aqui no canal? Comenta Pode comentar Porque hoje a porteira está aberta Eu quero saber qual que é o seu sonho de receita Que eu faço Eu vou fazer Aqui neste canal Eu vou fazer Ouve o barulhinho, ó Super crocante Se você demorar pra comer E colocar depois no micro-ondas Ele vai ficar mais murchinho, né? Mas assim que você faz Ele fica muito crocante Com uma manteiguinha vegana Com melado de cana Com requeijãozinho vegano Olha esta textura Sério É muito bom Com um doce de leite Um doce de leite de castanhas Um doce de inhame A coisa mais deliciosa do mundo Luana Obrigada Arrasou Valeu a pena Insistiu E deveria ter insistido mesmo Faz Mas depois o que você achou E se você gostou dessa receita Clica aqui Porque tem um pão de queijo Jumbo Recheado Que eu já fiz aqui no canal Que ó É dos deuses Eu te vejo na próxima Tchau 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 Tchau